Apoiar o Emanuel Pinheiro para mim é muito fácil. Emanuel é Cuiabano como eu. Estou nascido e criado aqui nessa bachada Cuiabana. É um deputado estadual voltado todo ele para o anseio da bachada Cuiabana. Então nós estamos fazendo um trabalho, elaborando um trabalho que eu já vinha desenvolvendo ao longo dos anos. Eu trabalho há 20 anos com meu irmão, João Maleiros, nessa região aqui do CPA, na região de João Bosco Pinheiro, 1º de Março, Alto da Glória, Jardim Brasil, que são as áreas de maior atuação minha. E a gente já vinha desenvolvendo esse trabalho ao longo dos tempos. E graças a Deus, nós temos um trabalho totalmente diferenciado. Muito diferenciado, eu acho, de outras lideranças que o Emanuel possa trabalhar. O meu trabalho é um trabalho de amizade. Eu venho conquistando amigos, fazendo amigos aqui no CPA. Porque trabalho há 20 anos. Então, já se tornou, hoje em dia, fácil. Porque as pessoas confiam em mim porque existe uma troca de... O que eu posso dizer para você é uma troca de identidade entre nós. E eu gostaria de falar também que Emanuel merece estar eleito para representar a nossa bachada que Cuiabana também lhe frisou. Estão carentes de pessoas, de deputados da bachada, que antes eram 19, hoje são apenas 5. E eu tenho fé em Deus e certeza absoluta que Emanuel vai ser um dos deputados que vai ser o mais bem votado chapariano.